Vídeo do futebol nacional, as 10 narrações mais engraçadas de futebol brasileiro. Vídeo curtinho. Começa com o Léo Gago, do gigante da colina. Lá vem, né? Léo Gago, vira todo o lance lá pro lado direito. Kaique, dominou o pé esquerdo, pode bater no gol. Opa! Pô, vou te falar. Que, velho? Pô, o atacante Kaique. Essa, Kaique. Acho que a esquerda não é muito boa na finalização do Kaique. Pô, é bem parecido com a direita. Sem sacanagem. Tem que pedir desculpa, né? Ele pegou de tornozelo, a bola saiu na lateral do lado de cá. Olha só. Olha o esforço do câmera pra pegar a bola. Pô, é que a bola foi na lateral, pô. Foda-se, mas foi muito lateral. Essa é absurda, Cléber Machado, gênio. O Neymar deixou a marcação do Valdes pra trás. Zé Eduardo na área. Ganso chegou. Olha o gol do Ganso. Olha o gol do Cléu Eduardo. Gol! O Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. Ela foi pra fora. Pô, vai tomar no c... A bola foi pra fora? Tipo assim, ele meio que... A bola foi pra fora? O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu. Né, Caio? Não, não é possível. Recebeu de volta. Não é possível. Tá liso. Hoje o João Paulo encostou. Põe a bola. Vem pra entrada na área. E daí não adianta chutar, não. É gol! É gol do Santa! É gol do Santa! Ai, eu tô! Joel e Denis. Denis e Joel. Joel e Denis. Denis e Joel driblou. Bateu! Pô, vai tomar no c... Pô, é sério, meu? Joel e Denis. Denis e Joel. Joel e Denis. Joel e Denis. Denis e Joel. Joel e Denis. Denis e Joel driblou. Bateu! Pro gol! Pô, acho que ele cai no buraco. Joel! O Joel caiu no fosso, né? Caraca. Eu acho que... Eu acho que... E o segurança segurou. Não vai lá, não. Porque tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Acho que ele respondeu. O que que foi? O que é, mané? Aí, pô. O que é, mané? É gênio, mané. Já tava no buraco. Já tava. Olha, aí que isso, rapaz. Olha isso, Henrique Marques. Alô, Polícia Federal. Pô, isso não pode. Alô, Polícia Federal. Não pode ser. Alô, Polícia Federal. Pô, cara, sério. Pô, é inacreditável. Mas trocou pela água, né? Rapaz, agora é água. Agora é água. Agora é água. Agora é vodka. Agora é vodka. Ele passou da cerveja pra vodka. Pô, meu avô, porra. Pô, a boa bunda desliga no esporte interativo. Ele passou da cerveja pra vodka. É experiência, não. É água pra hidratar. Ele tá sendo bem ensinado. É proibido. Ele tá comendo aquele cachorro quente. Pô, o molequinho tava se atragando com o cachorro. Caralho, o cachorro quente agora. Quando você é bem pra caramba, você enche a lata. Na hora de comer não desce legal. É. E ele tá experimentando isso na pele. Com o Juninho. Avança pela meia esquerda. Bate, bate. Prefiro a tabela. Recebeu na área. Por dentro. O Kleber dominou. Ajeitou pra quem? Kleber! Pra quem você ajeitou essa bola? Estrupício! Caralho! Nossa, como é ruim de bola o Kleber, cara. Não dá não. Kleber não dá não. Ih. Não dá não. Kleber não dá não. Deus, esse cara tem que ter o contrato rescindido hoje. Ele é muito ruim. Pelo amor de Deus, mano. Esse é pico. Ponto aqui pra Arce, dominou. Vai, cara, bateu. Vai a merda, Arce. Que isso, né? Pelo amor de Deus. Que isso? Impressionante. O cara abole o gol. O cara chuta a bola no topogã. O cara abole o gol. Pô, mas que esse vai a merda, Arce é lendário mesmo, mano. Ele chuta no topogã. Cara, esse aqui beleza era muito pica, pô. É muito pica, mas porra. Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou. Agora eu se consagro. E pegou de tornozeiro na bola. Pô, pior que o primeiro pé já dá o tapa na bola. Pô, esse jogo aí, ô João, que foi o Vasco 1x0, Corinthians, 2007. Eu já falei isso pra galera, né? Teve uma época na minha infância. 2007 não era infância, né? 2007 é o quê? 16 anos atrás? Infância, pô. Infância. A verdade é essa, pô. 13 anos, pô. Eu tinha 13, 14 anos, pô. Infância, pô. 14 anos, tu é muito criança, pô. Nessa época, nesse período, eu chorava em todo gol do Vasco, mano. Todo gol que o Vasco fizesse, eu chorava. Bizarro, não me pergunta por quê. Não ter explicação, é ridículo. Mas eu me emocionava com o gol do Vasco, pô. Tá ligado? Bizarro. Esse gol, eu lembro perfeitamente de eu estar assistindo um jogo assim, ó. Assim, sentado, com as costas assim na minha cama, assim, tá ligado? Pezinho pra frente. A televisão ali, eu tava assistindo assim, tipo, meio que, como que ele não quer nada. Foi mal que eu tava falando de microfone. O Vasco fez o gol, mano. Tipo assim, na época, eu não tinha essa... Pô, tu não tinha bem essa noção de, tipo assim, porra, o gol que vai relaxar o Corinthians. Pô, tipo assim, com 13 anos de idade. Pra mim, foda-se, não tinha essa noção do... Não era o gol que rebaixou o Corinthians, né, óbvio. Mas um dos gols que ajudava a rebaixar o Corinthians. Mas, tipo, só o torcedor mesmo. Mas, pô, eu me emocionei pelo gol do Vasco, pô. Não tava torcendo pro Corinthians se fuder, sabe qual é? Doideira, não é coisa de criança, coisa de idiota. Tético de Bruno Otávio. Perinha de escanteio. Tem mais um momento patético de Bruno Otávio. Tentou buscar o jogo pelo lado direito do ataque do São Paulo. Fica a sobra aqui atrás com o Laza. Tenta fechar por ali, milhada. Aperta, 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 aperta. Queria obrigar a devolver pro goleiro. E errou. Bandeirantes, o canal... Pô, ele começa a latir. Aliás, diz que nas tardes de sábado todos os gatos são pardos, né? Bandeirantes. Aperta, aperta, aperta. Queria obrigar a devolver pro goleiro. E errou. Bandeirantes, o canal... Ih! Tô muito fora, tá? Aliás, diz que nas tardes de sábado todos os gatos são pardos, né? Esse era cinza. Mas que rapidinho tava o gato. Faleceu o coelho, não? Vem portuguesa, vem pro jogo. Vem na bala do Bahia, agora no meio de campo. Vem Thaliska, vem Thaliska, vem Thaliska. Miserável, deu certo. O Alisson, o Alisson, bateu. Vem, é, não. Pro furo. Pro furo. Miserável, Vem Thaliska, miserável. Vem Thaliska, miserável. Deu certo. O Alisson, o Alisson, bateu. Vem, é, não. Pro gol. É, pro gol, cara. Não é pro gol, não é? Pro gol. Pro gol. Vem, é, não. É, gol, é, gol. Grande. Pô, esse gol foi um gol pica pro Bahia, não foi o gol do acesso? GOOOO Manéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Foda, 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 grande, grande momento, grande vídeo, grande, grande.